Música Enrosco meu pescoço e não quero mais pensar em nada Música Hoje, meu pescoço e não quero mais pensar em nada Hoje, meu dia, minha tarde, assim, me chamando, né, curti com ele Música Agora eu sou corretudo, minha cara te assustava Enrosco meu pescoço e não quero mais pensar em nada Pensar em nada Nem nada Pensar em nada Música Eu adoro esse sorriso Música Eu adoro esse sorriso e não quero mais pensar em nada 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 Obrigado.